Olá, eu sou a Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e vamos fazer duas cores hoje. Um tempo atrás eu fiz um vídeo ensinando a fazer o verde bebê, mas ele ficou meio misturado com outras cores e não deu para entender direito. Mas primeiro, nós vamos fazer a cor amarelo bebê. Você vai aprender duas cores, amarelo bebê e verde bebê. Vamos começar pelo amarelo bebê. Nós vamos colocar branco aqui. E agora, nesse branco, nós vamos colocar a cor amarelo limão. Bem pouquinho. Como vocês podem ver, a quantidade de branco é maior. E vamos misturar. E aqui está a cor amarelo bebê. Só não tem o cheirinho, né? Das tintas que a gente compra na Acrilex Amarelo Bebê tem um cheirinho. Essa daqui não tem, né? Agora, para fazer o verde bebê, nós vamos acrescentar... Azul Mar. Vamos colocar aqui... O azul Mar. Aos pouquinhos, tá? Uma gotinha ali e vamos misturar. Se for muito, a gente vai vendo o resultado daqui a pouco. Vocês estão vendo no vídeo aí, tá azulado, mas não fica azulado não, tá? Ele fica esverdeado. Vamos aqui misturando bem. Vamos aqui misturando bem. Vou lavar o meu pincel. Aqui está a cor, ó. Vocês podem ver, aqui embaixo tá azul. Aqui em cima tá verde. Vou colocar um pouquinho mais do amarelo ali no meio. Do amarelo limão. Vamos dar uma misturada aqui, pra ficar um verde mais luminoso um pouquinho. Lembra do vídeo dos verdes que eu falei, que eu ensinei a vocês como fazer vários tons de verde? Lá no vídeo eu falei que se usar um azul mais claro, com um amarelo mais claro, vai dar um verde mais claro. Então, aqui está ele, o verde bebê. Até mais, fui. Ah, não se esqueça, deixa o like no vídeo, eu sempre esqueço, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque eu tenho certeza que você não se inscreveu ainda. É só baixar um pouquinho a tela ali, lá no botão vermelho, que está escrito inscreva-se. Você clica nele e aí depois do lado você aperta o sininho pra todas as notificações. Pra você receber. E se você quer alguma cor de tinta, por favor, deixe nos comentários abaixo. Que se eu não fiz ainda, eu farei no próximo vídeo. E eu vou deixar uma playlist aqui também, com as cores das tintas, tá? Que eu já fiz. Até mais, fui. E aí E aí E aí